Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok, 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 é isso aí, opa, o que é isso? Ah tá, é um negócio aqui. E hoje nesse vídeo galerístico, eu estou trazendo aqui esse fundo desse joguinho, eu ia trazer uma outra imagem, mas aí eu gosto de trazer coisa minha no meu canal, eu gosto de pegar coisa dos outros. Me mandaram falar, usa essa imagem, vai ficar legal, falei, mas ok, eu vou usar, aí eu decidi não usar. Então, eita, será que esse som vai atrapalhar nós não? Qualquer coisa depois eu abaixo, ok. Então é o seguinte aqui, eu já fiz algumas coisas nesse jogo aqui já, tem um avião, ai meu Deus não filho, você não é um barco, você é um caminhão, vai filhote. Eu não sei se, depois eu não sei, ah eu duro que se, peraí, peraí, peraí jogo, calma filhote, vamos aqui no negócio, vou ter que ver esse negócio no som aqui né, Senão vai dar problema, deixar a música, eu vou tirar a música, é a música que eu tiro, vou tirar a música e nós continuamos coisando, ok. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, ah, eu acho que eu tenho que pegar, eu tenho que pegar umas pedras, não sei na onde aqui, levar não sei pra onde, vamos lá. Mas enquanto isso, nós vamos, opa, no, aí, no rodapé do vídeo. Não, não tromba, senão estraga o caminhão, não pode, eu tenho que levar essas pedras ali do outro lado, tá, eu gostei desse jogo aqui, eu achei ele fofinho e coisado. Só que, ele só manda eu andar no meio do mato, tá vendo, eita, opa filhote, calma neném, vamos fi, vamos levar as pedras pro lugar que a gente tem que levar, acho que é aqui que tem que levar as pedras. E aí, mano, vamos, engasgou o filhote? Acho que é aqui, hein, vamos ver, é aqui mesmo. Não, o que que aconteceu? Nossa, transporte 20 stone into the circle. Ai, meu Deus do céu, viu, vou ter que ir lá buscar a pedra de novo. Ah, não, já tá com a pedra no coi, bom, vamos lá, mandar as alôs. Alôs para a Dani Beraldo, a Dani Beraldo falou que ia vir no canal do Gore e ela veio, breca, 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 aí, pega as pedras, agora vamos levar as pedras pro lugar que precisa. A Dani Beraldo, a Maria Nasa, a Maria Nasa veio no meu canal, eu vou no canal dela, de vez em quando eu vejo lá, quando eu tô rapidão, eu curto, eu deixo o like e vejo o vídeo, mas eu, eu gosto de comentar, sabe por quê? É pra marcar pra pessoa, falar com a pessoa que eu fui lá, não é passar, depois a pessoa vê que eu fui, querer vir, opa, breca, aí, fui no meu canal e depois querer ir lá, certo? Aqui antes eu tinha que apertar pra virar, mas agora só eu, ai, nossa, o que que aconteceu? Vixe, e agora? Acelera, ih, tem que mandar arrumar, arrumou? Nossa, filho, o que que tá acontecendo com você, Gore? Você não sabe dirigir, você não pega o negócio. Olha, eu larguei antes da... Ah, acho que é um que eu tinha largado antes aqui, que eu já tava jogando nesse joguinho. Ai, a Arve, a Arve, a Arve, a Arve, caminhão meu, cuidado, filho. Ai, meu Deus do céu, cadê, onde é o lugar? Vamos lá levar as pedras. Ó, os caras não podiam construir uns... Ah, eu passei, ó, ó a flechinha mandando eu ir pro lugar certo, ó. Vamos para o lugar certo, onde é... Ah, é ali perto daquela casa. Ah, é perto da casa do seu Jão. Vamos aqui na casa do seu Jão? Seu Jão, querido. Vai, faz de quanto que é o Nilson, vai, o seu Nilson lá da... 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 Da slime. Seu Nilson, querido, eu tô pegando umas pedras aqui pro senhor, viu, seu Nilson. Manda alô também pro Rick Brandão. Ah, eu falei pra vocês que tá passando os nomes aí embaixo, mas vai ficar repetindo, tá? Aí fica passando aí, mas vai repetir o nome de bastante gente aí, de... De todo mundo. Opa, breca, 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 breca. Pega as pedras. Sabe por quê? É... Porque eu tô falando o nome só de quem veio no último vídeo de Aloys do Gora. Eu tô fazendo esse vídeo aqui diferente. Buiu-Tuber 30! Ah, o Buiu tá fazendo uns vídeos lá agora, falando o negócio de um crime lá. Eu vejo os vídeos do Buiu, mas eu não sou muito fã desse negócio de violência, não, viu? Mas nós vai lá e vê o vídeo dele. Pra ficar sabendo o que tá acontecendo lá pra aquelas bandas lá. Parece que foi a mãe que coisou pro neném lá. Depois vocês vão lá no vídeo dele e vê que eu não gosto de passar pra frente essas coisas. Negócio triste, eu não sou muito fã. Mas eu vou assistir e prestigiar o meu amigo, né? Ver o vídeo dele. Depois dá umas dicas pra ele. Falar, Buiu, tá da hora assim, assim não tá, mas continua que tá legal. Vamos lá. O que que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Vamos pegar. Quer mais pedra? Vamos ver se tem pedra pra pegar? Não, não tem mais pedra pra pegar. Entregamos todas as pedras do seu João. Vamos mandar também um alô para Estilo de Vida com Semiramis Braga... Ah, Semiramis tem uns vídeos legais. Então, pessoal, de coisa de relaxamento, de sons, essas coisas. E agora, o que que eu tenho que fazer, gente? Eu não sei. Lível... O que que tá acontecendo ali? Pec Inventor Lível. Vamos lá ver. É, quem mais? A Cristina Oliveira. A Cristina Oliveira. Tô no nível 3. Bom, vamos mandar aqui. Vamos dar uma volta. Eu vou mostrar pra vocês a minha ilha. Essa ilha eu acabei de comprar, tá? Eu passei aí por mil e poucos inscritos. Então, eu comprei essa ilha aqui. E tô passeando com vocês aqui na ilha. Na ilha do Dr. Gore. Qualquer dia, quando eu fizer milhões de inscritos, eu trago vocês aqui. Pra poder visitar a minha ilha. Pra nós nadar ali na piscina. Vamos levar essa madeira pra algum lugar. Vamos mandar um alô também para Visão Profética. Visão Profética. Grande amigo que visita aí o nosso canal. Eu não sei o nome dele ainda. Vamos esperar que ele deixe aí nos comentários o nome dele. Pra gente tratar ele pelo nome. Aqui no canal do Dr. Gore. Ok? Ok. Visão, tá passando os nomes aí embaixo. Ixi, tá tudo queimado aqui. Eu não lembro de ter botado fogo aqui nesse pedaço da ilha. Ai, caminhão. Ai, não é queimado não. É barro. Ô, senhor. E agora? Vamos sair daqui, hein? Ixi, filhote. Atolei grande, hein? Quanto é tal lado? Ai, meu Deus do céu. Tô parecendo um aeromotocar outro dia passando num lugar que ele passou aí. Uma estradinha. Pensa, uma estrada braba. Aí ele tava de moto, hein? Tem que desviar dos caminhões. Vixe, filho. O que que aconteceu aqui, neném? Ai, eu pensei que era um lugar que tava queimado. Mas não tá queimado. É lama. Não vê se não consegue sair daqui agora, né? Né, Clube do Amor com Beto Fonseca? Ele também vem aqui nos vídeos do Gore. Fui, nossa senhora. E agora, pessoal? Tá feia a coisa aqui, hein? Culinárias e outros. Dana DeVito. Ajuda aí, ô filhota. Tá passando aí também o nome de todo mundo que visitou o último vídeo. Eu tô fazendo isso daqui meio diferente. Tipo, dá uma distraída, né? Eu não gosto de coisa muito igual sempre. Embora que aquele vídeo ficou legal, né? Ficou legal. Não ficou, Sandrinha Duarte, querida? Ah, Sandrinha também. Ai, meu Deus. Vai, filho. O que que eu faço agora? Vamos dar ré pra ver. Não, se dar ré é pior. Ai, não. Na ré ela foi. Ó, na ré ela vai. Por que que na ré ela vai? Aí vai de ré, filho. Vai subindo, vai subindo. Opa, 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 opa. Agora vai, hein? Vamos ver se nós sobe aqui, ó. Sobe, sobe. Sai. Sai. Opa, eu se Deus quiser eu saio daqui. Eu não saio, Animes You're Ever. Ah, tá passando o nome dela aí. Anine Ristoff. Eu adoro o nome dessa menina. O nome dela é muito bonito. Eu adoro o nome dela. A Lini Ristoff. Olha que nome bonito pra caramba. Tem também a Maria Flor. Ah, Maria Flor. Me ajuda. Maria Flor, manda aí uns pensamentos positivos pro Gore sair desse buraco. Nossa, gente. Mas que que de acho que é isso daqui? Se aparecer os vampiros do Alco, os negócios do Alking Dead lá, eles comem eu aqui, porque eu não consigo sair do negócio. Né, Valdo? Ah, o Valdo pode me dar. Ô, Valdo, que dica que você dá pra quando a pessoa tá atolada? Olha, 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 olha. Tá indo, tá indo. Bom, eu vou fazer assim, Valdo. Eu vou pra frente, agora eu vou pra trás. Vai, 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 filho. Ô, meu Deus. Vai, filha. Sobe aí, ó, neném. Vamos reto, vai. Vamos reto. Vamos ver o que que vai acontecer. É, gente. Acho que eu não vou conseguir sair daqui, não, hein? O que que você acha? Ô, Major. Aí o Tom Yoda. O Major aí o Tom Yoda faz umas propagandas legais lá no Instagram. Major do céu. O que que tá acontecendo comigo, Major? Olha, Major. Calma, Major, que eu tô conseguindo. Major, querido. Vai arrumar um pouco pra frente. Agora volta pra trás com tudo, com tudo, com tudo, agora. Com tudo, com tudo, com tudo. Vai estragar a carretinha. Nossa, tinha que pegar. Se fosse pedra, eu tava lascado. Ah, vamos cair pro meio dessa lama aqui pra ver o que que acontece? Hein, meu querido Euclides Molinari. Ai, pessoal. Que coisa louca. Aproveitar e mandar um alô galerístico pra você também. Minha querida Raquel Kel. Eu fui, eu tava... Ó, Raquel Kel. Embaçou aqui. Eu falei Raquel Kel coisa. O que que tá... Esse azulzinho. Vou apertar aqui pra ver. Ah, eu tenho... Ah, acabou de danar tudo. Ah, tem tipo um turbo aqui, ó. Tem tipo um nitro. Hein, mas piorou. É coisa, hein. Ah, já sei. Eu dou réfico aqui perto do lugar de sair do buraco, né. Porque... Vixe, não. Nossa senhora, gente. Como que as coisas é coisada, né. Aí, agora eu viro pra cá, ó. Vou apertar aqui. Sai, filha. Sai. Ah, não. Tem que encher tudo esse azulzinho. Tá enchendo aqui. Eu vou esperar. Espera, espera. Agora acelera e aperta o azul. Bora. Sai daí, filho de uma égua. E não volta mais pra dentro desse negócio, viu. Aí, ó. Estragou a cerca. Não, 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 não. Ah, eu não acredito que eu voltei. Ô, meu Deus do céu. Ai, Flor Zosita. Me ajuda. A Flor Zosita fez uma bonequinha lá com o nome de Flor... Florita? É Florita? O que é Florita o nome da boneca? Nossa, pessoal. Vocês não me dão nada pra me carregar pra vocês que vai embaçar, hein. Eu vou ter que esperar esse azul encher aqui de novo. Ou não, vamos passar no meio daquela cerca lá. Eu não tô nem vendo. Vamos estragar a cerca, então. Vai. Não, pro meio da lama, não. Pra cá, ó. Ah lá, tem que comprar por 380 coisinhas o negócio pra sair daqui, ó. Vamos comprar. Aí, ó. Isso. Regaça tudo. Seu vacilão. Por que você foi entrar aí? A Fátima Errar é um canal... É um canal árabe. Tá seguindo nós. Ela veio aí no nosso vídeo, comentou. Então, né? Foi lá também ver o vídeo dela pra ver se é legal. Olha, uma moeda grandona. E aí, você... Não, eu vou ter que... Eu não sei porque que eu vim pra esse lado da ilha. Ah lá, outro negócio lameado. Não, 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 não. Ô, meu Deus do céu. Sai daí. Aí. Não, filhote. Vai que é caminhãozinho desesperado? Pera aí, vamos virar direito. Aí, apruma, apruma. Aí, Fátima Errar. Tá faltando quem aqui agora? Ah! É, como é que é? Welcome to Kratai Kitchen. É uma amiga nossa que vê os nossos vídeos também. Ela faz comida. Ela faz umas comidas da hora. Só que ela gosta muito de pimenta. Eu não sou muito fã de pimenta, não. Ela faz pimenta com refrigerante, com coisa. Mas aí, ela faz a comida legal. Vamos descobrir. Ah! Pera aí, eu tô com madeira, né? Madeira? Onde é que eu devolvo a madeira? Vamos seguir. Ó, não pode, viu, molecada? Vocês que estão aprendendo a dirigir, passar assim, ó. Quebrar a cerca pra entrar na estrada, viu? Ah! Tem uma rua aqui na minha ilha. Eu pensei que não tinha. Vamos lá, então, pela rua da ilha. Ih, passei do lugar? Passei, hein? Passei, passei. Calma, filho. Calma. Neném. Vira, vira. Vira, filhote. Ah, é aqui, ó. Não. Ah, é a árvore. Oh, meu Deus do céu. Vai reto. Ali, ó. Ali. Ah, aqui. Nossa, é longe, hein? As pedras eram pertinho. Breca. Isso, entrega. Agora tem que pegar mais? Tem que pegar mais. Mas não vai pegar mais, não. Passando os nomes seus aí embaixo, aí. Passando o nome, né? Ah, eu só quero dar um recado nesse final desse vídeo aqui, ó. Amanhã não vai valer mais comentar lá no vídeo da caneca. E eu vou dar um recado aí, ó. Quem só fez Ctrl-C e Ctrl-V, só escreveu o negócio da caneca, não vai participar, viu, gente? Porque aí é injusto com as pessoas que teve um tempo pra elaborar um comentário e fazer os negócios. Tá certo? Então tem que ir lá e tem que escrever. Além de escrever... Cadê? Transporte. Opa. Vai lá, fi. Breca. Não, não é pra dar ré. É só pra parar. Para. Aí. Transporte. High bail for 150. Eu quero transportar esse negócio aí. Eu quero ganhar dinheiro. Ah, esse daqui eu não posso pegar agora. Tem que transportar madeira primeiro. E agora eu não sei mais onde é que tá a madeira. Ah, vamos ali, ó. Ah não, esse negócio aqui que tá na minha frente não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Vamos com a nossa caminhonete. Vamos pegar leite? Vamos lá na casa do seu João de novo. Seu João não, do Nilson, da Slime. Seu Nilson, da Slime. Bom, eu acho que o nosso vídeo já passou da hora, né? Bom, gente. Esse joguinho aqui chama Off the Road. Off the Road, tá? Opa. Tem coisa pra pegar aqui, hein? Vamos ver o que a gente pega aqui, se dá pra pegar. Se não der, a gente já para. Opa, peguei. Ah, eu peguei. O que eu vou entregar aqui? Transporte 20 wood into the circle. Ah, eu tenho que levar... Eu não peguei nada. O que eu peguei? Peguei alguma coisa? Deixa eu dar um cavalo de pau aqui pra ver. Ih, eu não peguei nada. Eu tenho que pegar a madeira. Ah, ele tá mostrando ali onde é pra mim na madeira. Ah, tá vendo a setinha verde aí, ó. Não, ô... Bom, vamos usar as ruas normal. Vamos dar um rolê aqui e vamos usar as ruas. Vamos ver se tem uma rua lá em cima pra gente dar o balão. Não, não tem. É pro meio do mato mesmo, o negócio. É o negócio, é na quiçassa. Não tem jeito, não. Ah, é off-road que chama o jogo. Então tem que ser pro meio da saroba mesmo. Saroba lá no Mato Grosso quer dizer um lugar muito cheio de quiçassa. Ah, vigore, querido. Vai, filho, vai. Vamos pegar a madeira. A hora que não engatar a madeira, não acaba com o vídeo, tá? Então quero pedir aí pra vocês... Continue e comenta esse vídeo. Não, não é isso. É isso, é isso. Peguei. Aí, peguei. Olha que setinha mentirosa. Tava mandando eu ir pra outro lugar. Ó, não vamos lá no lugar da lama, hein? Que nós ficamos na lama uma eternidade. Eu vou só entregar mais essa e eu já fecho o vídeo, tá, pessoal? E peço pra vocês que continuem compartilhando. Vocês viram o vídeo do neném? Vocês viram, né? Quem pensa no nenenzinho sequestrável? Ah, é que o neném é muito fofinho e ele ri pra todo mundo. Ele não estranha ninguém. É, levaram ele lá em casa, lá. Só pessoas de cor lá em casa. Todo mundo assustadores. Todo mundo com as caras feias. Principalmente a Miss Bolinha. Mas ele não se assustou, não. Opa, entreguei. Ó, entreguei. É isso daí, viu, pessoal? Eu vou pra casa agora. Eu vou descansar, tomar um banho. Ui, eu nunca entrei aqui. Vou entrar aqui pra ver o que tem aqui. É uma garagem? O que é que é aqui? Ai, mais madeira. Não. Opa. Ai, carro. Nossa, gente. Fica trombando. Olha. Para, filho. Para. Nossa senhora. Tá bom, vai. Chega. Obrigado por vocês que comentaram. Seus nomes passaram aí. A gente espera que mais alguém comente no vídeo aí. Alguém diferente. Alguém que não estava no outro e estava nesse. Para continuar comentando. Para a gente continuar mandando alô pra vocês. Ok? 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 Vambora. Vamos parar em algum lugar? Pra comer alguma coisa? Vamos ver se não acha um restaurante. Vamos achar um restaurante. Pegar umas moedas. Ó, e você vai rampar mesmo? Vamos ver se esse caminhãozinho rampa. Se ele rampar, eu fecho o vídeo. Outra figurinha. Tem umas figurinhas esparramadas aqui, ó. Pegou a figurinha? Por que não? Inventory. Ah, meu inventory está cheio. Eu tenho que ir lá depois. Eu tenho que aprender a jogar mais esse jogo aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Obrigado, viu, pela presença. Tamo junto. É nóis. Dr. Gore. Alegria. Sempre. Fica em casa. Se cuida. Usa o que já usa os negócios. E é nóis. Fui. Eu vou estacionar em algum lugar aqui. Ixi, eu vou estacionar. Vamos estacionar aqui, vai. Vamos estacionar aqui. Ó, vamos estacionar aqui atrás. Porque se não os ladrões, esses caras do Free Fire aí, ó. Entra no nosso jogo. E vai querer roubar nosso caminhão. E não tem dinheiro pra comprar outro. Vamos, vamos, vamos. Isso. Dá o balão aqui, ó. Vai. Vamos deixar nosso caminhão aqui atrás. Tá? Vamos ficar aqui. Obrigado pela presença. Nós vamos embora. E até o próximo vídeo. Dani Beraldo, Maria Nasa, Rick Brandão, BuYoutuber30, Estilo de Vida com Semira Misbraga, Cristina Oliveira, Visão Profética, Aero Motocar, Clube do Amor com Beto Fonseca, Culinária e outros com Ana De Vito, Sandrinha Duarte, Animes Yourever, minha querida Aline Ristoffi, Maria Flor, Valdo JLO, Major Ailton Ioda, Euclides Molinari, Raquel Kel, Flor Zosita e Variedades, Fatme Har. E também a nossa querida Welcome to Kratai Kitchen. Eu vou perguntar o nome dela pra mim também falar o nome dela. O nome dela, o nome do Aero Motocar e o nome do... Visão Profética. Ok? 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 Ok?